Compo das Crianças Oi, eu sou a Elis! Uou! O que é isso? E aí! Vamos descobrir qual é o diferente? Prontos? Vamos lá! Isso é uma fruta? É sim! É uma maçã! Yeeey! Isso é uma fruta? É sim! É um morango! Yeeey! Isso é uma fruta? É sim! É uma laranja! Perfeito! Perfeito! Isso é uma fruta? Não! É uma borboleta! Yeeey! O que vem agora? Verduras e legumes! Você pode me ajudar a achar qual é o diferente? Vamos lá! Isso é uma verdura ou legume? É sim! É uma cenoura! É sim! É sim! É uma beterraba! É sim! É sim! É uma beterraba! É uma beterraba! Yeeey! Isso é uma verdura ou legume? Verdura ou legume? Não é não! Isso é um bolo! Yeeey! Acertamos! O que vem agora? Uhul! Veículos! Você pode me ajudar a achar qual é o diferente? Hmm... Isso é um veículo? É sim! É uma bicicleta! Yeeey! Isso é um veículo? Sim! É um avião! Yeeey! Yeeey! Isso é um veículo? Sim! É um carro! Sim! Uau! Isso é um veículo? Não! É um gato! Yeeey! Tchau, tchau! Uhul! Oi, amigos! Eu sou a Elis! Vamos jogar um divertido jogo de cartas! Nós temos seis cartas coloridas! Vamos virá-las e começar o jogo! Yeeey! Yeeey! Vamos começar com a carta rosa! Uhul! O que que é isso? É queijo! Temos que descobrir do que o queijo é feito! Uhul! O que é isso? É açúcar! O queijo é feito de açúcar? Não! Eu acho que não! Vamos virar outra carta! Uhul! É leite! Oba! Acertamos! Queijo é feito com leite! Yeeey! A gente acertou! Gostoso! Vamos descobrir o que vem agora! Vamos virar a carta azul! Uhul! O que é isso? Limonada! Limonada! Com o que se faz limonada? Vamos girar essa carta! Uhul! O que é isso? Leite! Limonada é feita com leite? Não! Eu acho que não! Vamos tirar outra carta! Uhul! O que é isso? Batatas! Limonada é feita com batatas? Limonada é feita com batatas? Não! Eu acho que não! Vamos girar a carta rosa! Uau! Limão! Limonada é feita com limão? Sim! Acertamos! Limonada é feita com limões! Eu gosto desse jogo! Vamos girar a carta amarela! Hum? O que é isso? Uma blusa! Do que a blusa é feita? Vamos girar uma carta! Uau! O que é isso? Açúcar? A blusa é feita de açúcar? Não! Com certeza não é! Vamos girar a carta vermelha! Lã! Fazemos blusas de lã? Sim! Fazemos! Blusas são feitas com lã! Muito bem! Yey! Nós conseguimos! Tchau, tchau! Oi! Vamos pintar o pirulito! Vamos encontrar o rosa! Hum... Não! Não é esse! Hum... Hum... Esse também não! É esse! Rosa! Oba! Uau! Vamos encontrar o amarelo! Amarelo! Aham! Não! É o amarelo! Aham! Está certo! Uau! Vamos encontrar o vermelho! Hum... Hum... É o vermelho? Sim, é sim! Êêêêêêê! Êêêê! Uau! Vamos encontrar o verde! Esse é o verde! Não, não! Hum... Aham! Esse é o verde? Aham, aham, é sim! Uau! Perfeito! Vamos encontrar o laranja! Esse é o laranja? Não! Esse é o laranja? Sim, é o laranja! Oba! Uau! Vamos achar o azul! Esse é azul? Sim, é o azul! Uau! Yay! Ah! Hum! Aham! Uau! Ei! Aham! Oh! De quem são esses olhos? Essa face é de qual animal? É a cara de um gato! Yay! Yay! Ah! O que temos aqui? Que orelhas são essas? Que animal tem essa cara? Hum! Uh! É um macaco! Hum! De quem são esses olhos? Que animal é esse? Ei! É um panda! Hum! De quem que são esses olhos agora? De quem são essas orelhas? Do tigre! Yay! Uau! De quem são esses olhos? De quem é esse nariz? Do urso! Hihihihihi! Tchau, tchau! Olá! Eu sou a Elis! Hoje vamos dançar e girar a roda da surpresa! Prontos? Vamos girar a roda! A roda da surpresa gira, 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 gira A roda da surpresa gira, gira, gira O dia todo Uau! Surpresa! Tubarão! Azul! Medusa! Rosa! Estrela do mar! Amarela! Deixe palhaço! Laranja! Vamos girar a roda de novo! A roda da surpresa gira, 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 gira A roda da surpresa gira, gira, gira O dia todo E aí! Surpresa! Caminhão de bombeiro! Vermelho! Helicóptero azul! Carro de sorvete! Rosa! Carro! Amarelo! Qual será a próxima surpresa? Fruta delícia, fruta delícia, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Yay! Surpresa! Maçã! Vermelha! Banana! Amarela! Laranja! Laranja! Pera! Verde! Yay! Isso foi muito legal! Tchau, tchau! Campo das Crianças Inscreva-se para assistir mais! Hahaha!